Vamos ver se é true isso, clã. Tem como entrar no mapa e fazer isso aqui, velho? Ó, o Marquezinho GG fez um vídeo aqui, já vou deixar o like, ó. Cairão, vamos entrar num server pra gente ver se isso aqui é true. Caralho, será que é verdade isso, clã? Ó, o hitbox não tá alinhado com o boneco, velho. Mas tipo, isso daqui até que a gente entende... Tipo, não deveria ser, mas isso aqui até que a gente entende que tá demorando um pouquinho mais. Isso aqui é nítido no próprio jogo. Às vezes a gente atira um pouco na frente do boneco e já mata. Mas o mais bizarro, na minha opinião, é a parte que o cara tá defusando, olhando pra baixo. Ó, é como se a cabeça do cara estivesse aqui, ó. Se ele atirasse aqui, ele teria matado. Como ele atirou na cabeça, não matou, porque o hitbox tá desalinhado. Ó, aqui, ó. Caralho, isso é bizarro. Agora eu quero ver se isso é verdade. Com certeza a Valve vai arrumar, mas não podia ter lançado a versão oficial do CS2 dessa maneira, de forma alguma. Vamos fazer o teste. Aí, ó. Aqui, assim, ó. O bot tá na moral. Tranquilo, o hitbox tá alinhadinho. Mas agora vamos fazer eles abaixar, né, velho? Não tem um comando que ele repete tudo que eu faço? Aí. Caralho, o hitbox tá todo desalinhado mesmo, velho. Olha isso aqui. Nossa, nem fudendo, velho. Nossa, tá tudo desalinhado, CS. Não é possível isso, não, velho. Mano. Ué, mas pegou dano, velho. Tipo, o hitbox tá desalinhado? Tá. Ó, tá vendo? Mas eu atiro aqui, ó. Dá dano, velho. Não pegou, não, seu louco. Caralho, que bizarro, mané. Mano, a Valve tem que corrigir isso, tipo, pra ontem, pô. Imagina o cara tá defusando. Imagina que a C4 tá aqui. Agora se a gente atira um pouquinho mais pra cima, ó. Tá contando como se a cabeça do bot tivesse aqui e não aqui. Caralho. Olha aqui, mano. Tá tudo. É como se o bot tivesse pra trás, tá ligado, ó. Mano, no meio do corpo do bot, ó. E se você atirar errado, por exemplo, aqui, ó, na bundola, ó. Mata. Que loucura. Agora. Pula, bot. Olha o hitbox. Todo bugado. Olha aqui. Não pode acontecer isso. O hitbox tem que ser exatamente... Mas, mano, isso daqui é certeza que a Valve já tá ciente. Vai ser corrigido, mas chega a ser bizarro eles lançarem um jogo com o hitbox todo torto. Se fosse no beta isso, ok. Na próxima atualização, muito provavelmente será corrigido. Muito provavelmente será corrigido. Mas... Olha, tá dando pra perceber que o hitbox tá totalmente desalinhado, né, clã? Em várias situações. Inclusive, ó, andando de um lado pro outro, ó. Em várias situações. Andando de um lado pro outro também tá bugado. Então, talvez, aquela sensação de delay na hora de matar o adversário não seja nem delay na real, velho. Se pá que é porque você começou o spray e o boneco nem tava lá ainda. Na hora que você foi matar ele foi a hora que pegou o spray. Mas vamos torcer pra Valve corrigir isso o quanto antes, velho. Paulo, olha o round do Jamie. Não, isso tem que ser corrigido imediatamente, velho. Isso tem que ser corrigido imediatamente. O jogo tá quebrado. Isso aí, no meu ponto de vista, é o maior bug que já aconteceu na história do CS, velho. Por atirar num lugar que tá errado? Isso é o maior bug da história do CS, pô. Tipo, já aconteceram outros bugs no CS e era coisa boba. Isso não é coisa boba. What is that? What is that? Ah, não, mas isso aqui é mais grave do que... What is that? Ué, mas que loucura. What is that? What is that? What is... Pô, mas isso aqui o cara não pinou, não, velho. Isso aqui o cara acertou. Oi, olha. What is that? What is that? Não, isso aqui é fake, pô. Não, isso aqui é fake. Esse aqui eu não acredito que seja true, não. Esse aqui eu não acredito que seja true, não. Mas isso daqui é bizarro. Isso daqui é bizarro pra caralho. Com certeza o maior bug do CS. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Não é nenhum bug, né? Não é nenhum bug. Foi falta de atenção dos devs, velho. Dos programadores. Eles não alinharam perfeitamente o hitbox com a silhueta do personagem. E isso é inacreditável, pô. Isso é inacreditável. Não é assim. Pô, vacilei, foi mal. Tipo, inclusive F. F programador que fez isso, velho. Esse aí o papai Gaben já demitiu justa causa. Esse aqui já foi. Não tem como. E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alp Prince com um adesivo dourado do Simple no Scope. Uma K47 Bloodsport Factory New Stat Trek. E mais 10 facas Slauter. Incluindo Butterfly, M9, Carambit. E muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no CS GONET usando o cupom SONHO. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. PicPay, cupom SONHO. 100 dólares, vai virar 140. A gente vai tentar forrar aqui na conta do inscrito. Porque o CS tá bugado, mas o CS GONET não tá, velho. Eu tenho fé. Nós vamos fazer uma parada bem safe. 0.87, eu quero que dê errado até 130 dólares. Maravilha. Agora a gente vai abrir a caixa All-In M4A1S Printstream. 173 dólares. Essa caixa custa 2,21. Vambora, velho. Fé em Deus. O dia vindo, né, mano? Mano, eu vou de 10 em 10 agora. De uma vez, dei. Nossa senhora. Bora, cliente. Tem mais 30 tentativas. Bora. Me beitou muito aqui, viu? 20 tentativas. Eu acho que é mais good fazendo aprimoramento, Saulão. Vocês acham que no aprimoramento dá mais good? Mas, ué! Pagou, pô! Pagou, pô! Uhul! Tá lá, velho. Aí, o CS tá quebrado. O CS GONET não tá, não. Aí, ó. M4A1S Printstream pro inscrito. Depositamos 100 dólares aqui, usando o cupom sonho. Virou 140. Esquipamos alguns skiphead lá no aprimoramento. Fomos pra caixa e acabou que ganhamos a M4A1S Printstream. Chegou a M4 Printstream dele, ok? Ela veio testada em campo com adesivo do Simple, do Bumble e do Perfect da nave. Esse adesivo tá caro, hein? Essa M4 que a gente ganhou pra ele, está avaliada em 1.106 reais. A gente depositou 100 dólares pra ele. Ô, Ramo. E agora? 25 dólares. Deixa eu ver. Squidward foi. Uma M4A1S... Uma M4A4 Desolate Space de 6 dólares. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Agora dá pra usar a M4A1 junto com a M4A4. Então, guys. Depositamos 100 dólares pra ele. Saímos com um papo de 220 dólares. CSGO.net cupom sonho 40% de bônus no seu depósito. Nossa, e que M4, hein, meus lindos? Caralho, esses adesivos deram uma... Deram o tchan. Então é isso, meus lindos. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aí. Valve arruma isso, pelo amor de Deus. Comenta isso aí. É nóis. Tamo junto, meus lindos. Fui. Fui.